A Teresa esteve a moderar aqui uma parte sobre o Tribunal Arbitral, sobre a arbitragem. Quais é que foram os pontos principais que foram destacados? Eu diria que, em primeiro lugar, estávamos a falar de arbitragem privada, de direito privado, portanto a seguir vamos ter um painel de arbitragem de direito público e a circunstância dos oradores ou das pessoas participantes no painel serem os consumidores da arbitragem, portanto são diretores jurídicos de empresas que recorrem à arbitragem, foi muito importante porque permitiu ver a visão que as partes têm, não só dos advogados, mas do próprio sistema em si. E aquilo que pode resultar, foi um pouco também aquilo que eu disse no final deste painel, é que as partes têm efetivamente confiança na instituição arbitral. A instituição arbitral tem vindo a ser desenvolvida em Portugal nos últimos anos e tendo um expoente bastante grande face aos tribunais judiciais e as empresas confiam no sistema arbitral, que não sendo um sistema da justiça estadual, que é um sistema de justiça privada, digamos assim, mas as empresas confiam. Isso é importante porque a confiança das empresas no sistema arbitral é também um fator de atração do investimento e até das empresas estrangeiras também face à arbitragem. Portanto, eu julgo que o que poderia resumir-se de todas estas intervenções é de facto essa confiança no sistema arbitral. Depois, apontaram-se algumas questões que normalmente são consideradas como pontos críticos da arbitragem e acho que todos nós penso que ficámos com a ideia de que essas questões não são questões que afetem essa confiança na arbitragem. também ficou subjacente o maior conforto das entidades que recorrem à arbitragem para uma maior intervenção do tribunal arbitral em si, ou seja, em vez do tribunal arbitral ser um tribunal passivo que se limita a ouvir as pretensões das partes e a posição dos advogados e as testemunhas, o tribunal arbitral ter uma atitude também ativa, também de inquirir, pretender ser esclarecido, informar-se, dialogar com as partes. Isso também é importante porque se percebe que é um sistema arbitral mais interventivo que as empresas, ou pelo menos aquelas que as pessoas ali representavam, gostam. E, portanto, eu acho que foi positiva no sentido da evolução futura da arbitragem este painel deu para perceber que a arbitragem está em força e, portanto, que o futuro é risonho. Portanto, é o que posso dizer. O que é que leva as empresas a confiarem tanto nesta ferramenta? O que leva as empresas a confiarem nisso é o facto de, normalmente, os árbitros serem pessoas com qualificação técnica nas áreas que estão a ser objetos que são em litígio, são pessoas que têm a qualidade e que têm trabalhos ou intervenções ou experiência profissional no âmbito do assunto que está a ser tratado, por exemplo, se for uma arbitragem de construção civil que sejam pessoas que têm experiência em empreitadas, uma arbitragem financeira, pessoas que têm experiência no direito bancário e, portanto, podem escolher, no fundo, os árbitros e as qualificações técnicas dos árbitros que vão decidir a sua causa. O que não acontece nos tribunais judiciais. Os juízes de comércio têm competência para questões comerciais, mas as questões comerciais são um mundo de coisas e podem ser muitas coisas. Nos tribunais de cíveis é a mesma coisa. Portanto, não significa que os juízes sejam menos qualificados do que os árbitros, não é isso. É apenas uma especialização que os árbitros têm em determinados setores da atividade que leva com que as empresas prefiram ter alguém, sobretudo em contratos complexos, que está mais apto a decidir e a compreender e interpretar as suas questões do que propriamente um juiz de um tribunal judicial. Acho que é essa a principal questão. E depois o tempo também, a arbitragem é tendencialmente um processo mais curto do que um processo judicial. E agora relativamente a este conjunto de conferências, não é, para comemorar o aniversário da Cérvulo, estes temas foram escolhidos com um propósito? Eu julgo que estes temas foram todos escolhidos com o propósito de olhar para o futuro. São temas que são atuais, que são atuais quer no nosso mundo jurídico, político, social, e o propósito da escolha desses temas é exatamente isso, temas de hoje, vermos como é que os ultrapassamos no futuro. E como os 20 anos de Cérvulo é também um olhar para o futuro, eu penso que a escolha dos temas teve que ver um pouco com isso. Obrigado.